Era do Botafogo que precisava vencer por dois gols de diferença, mas no contra-ataque a revelação do Atlético no campeonato mostrou o seu talento. Reinaldo fez 1 a 0 e tornou a missão do Botafogo quase impossível. O goleiro Humberto ainda defendia tudo, foram duas defesas que tiraram o grito de gol da garganta dos botafoguenses. Até que no finalzinho do primeiro tempo, Marcelo conseguiu empatar, uma cabeçada pro chão, indefensável. No segundo tempo veio o segundo gol, que encheu o Maracanã de esperança. Marcelo deixa Moisés livre para marcar. Mas depois disso o Atlético soube administrar o resultado, tocou a bola e garantiu o placar. Uma derrota com um delicioso sabor de vitória. O resultado obtido em Belo Horizonte foi determinante. O Atlético segue em frente, enfrenta o Corinthians na semifinal, ainda sonhando em conquistar o seu segundo título brasileiro. Tchau.